Quem abasteceu no começo da semana e pagou menos de R$ 5,00 no litro da gasolina, tomou um susto quando chegou ao posto. A gente toma, chega no posto e já vê essa diferença, já fica assustado para poder manter isso ao longo do mês, que toda semana tem que abastecer. R$ 5,67 é o valor encontrado em quase toda a Goiânia e Aparecida. O preço subiu muito e de repente, de quarta para quinta-feira. Na condição de consumidor, a gente acaba não entendendo de fato o que está acontecendo. Tem que aproveitar o menor preço, mas entender o que baliza esse aumento e essa queda, a gente não sabe. Depois de andarmos bastante, encontramos esse posto na Avenida São Paulo, em Aparecida, com a gasolina a R$ 4,84. Foi o menor preço. Vim aproveitar que está mais em conta, né? Os outros lugares estão todos mais caros. Não há uma explicação para essa alta repentina de quase R$ 0,70 no litro da gasolina e de R$ 0,40 no litro do álcool. A Petrobras não anunciou nenhum reajuste. Uma possibilidade é a aproximação das férias. Muita gente abastece para viajar e os empresários aproveitam para subir o preço. Toda cadeia de comercialização dos combustíveis tem liberdade para definir os seus preços e desde, claro, que não cometa-se abusos nessa prática. O Procon vai verificar justamente se não houve abuso ou alinhamento de preços. E como não se sabe ainda se vai subir mais, é bom garantir. Já estou enchendo o tanque para não ser pego de surpresa.